Hummm, olha o tanto de chute na casa, quase caltou dessa criança, hein? Eita, porra, tá me enganhando, eu tô perdendo, ai tô com medo, ah! Tá empatado, tá empatado aí, filho, tá empatado. Dá gilete, ó, dá gilete, tem gilete. Trouxe, Adriel, trouxe, Adriel. Ah, pague de novo esse golpe. Nossa Senhora, aí é mágica, vê se a gente quer fazer. Calma, assim, vai. Só agarrindo, uuuuuh! Ainda mais aquela malata dele, ele fica pra trás. Ai, 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 gente. Eu decinei, eu decinei, vai lá. Ai, ai, gente, filma o mestre. Final, champion, primeiro controle, André, segundo controle, lost. Bora! Ele quer que chegue no Henrique, você ia. Pra um bilhado. Hum, boa. Quick. É quick. Quick, gente. É bem. Eita, amor. Eita, vai peidar, velho. Vai peidar, aqui. Rapaz, você vai pegar ele no balão ali, cara. Já era isso. Cuidado, ó. Cuidado, ó. Cuidado, olha aí, André. Cadê, não foi eu, não foi eu, velho. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Claro, André. Puxando, bolsa de garrível, horrível. Nós falamos que ia ganhar um chaveiro, lost. Cadê o chaveiro? Ai, caramba. Ai, sim, lost. Cadê o chaveiro, cadê, cadê eu, senhor? Bora. Bora agora, sim. Pegou o gol pra pegar no balão, né? Não, não fiz. Isso, caramba. Tchau. Que foi, André? Uau, 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 bora, 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 bora. Mais duas, mais uma, vai querer. Uau, um. É assim, pô. Tá bom. Ó, o chaveiro, foca no chaveiro, foca no troféu. Não tô ouvindo ninguém falando nada, depois tu perde. Aí, eu tenho, você não tenho. Eu tenho, você não tenho. Gente, não é não, gente. Você é roubado pro mestre, é roubado. É roubado pro mestre. Você é roubado, não. É roubado. Dona Galega, coloca mais um aqui pro André, por favor. André, nós já sabemos a desculpa, já que você vai usar. Vem cá, fala a verdade pra mim. Vem cá. Não tem como ligar do mestre, não. Olha pra isso. Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, eu vou explicar antes de ganhar dele. Eu vou sair na camancada na cara dele, vou dar um chit médio, vou sair no fogo, vou dar um balão. Gosto. Vou dar outro balão. Tá aqui, ó. Câmera ligada, ó, e as desculpa já. Hein? As desculpa. Toma, até o ar chega e te quebra, meu amigo. Vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. Ó, ele já se justificou desde o CD. Ele falou que tava tomando uma táctica, que o controle tá ruim. Ele caiu, meu Deus do céu. Ó, não, vou tomar uma táctica, que esse seu perdeu. Vai lá, vai. Isso, caramba. Barranada. Tá ganhando, fica na tua, fica na tua, fica na tua. Isso. Fica de boa, senhor. Ele tá ficando nervoso, ó. Tô nervosinho, tô nervosinho. Aff, maria. Isso, caramba. Não, oxe, é bom é a torcida. Mas, rapaz. O mestre tá caladinho, caramba. Meu Deus. Isso, caramba. Olha, se eu pegasse no balão, cara. Olha, se eu pegasse ele no balão. Isso, caramba. Calma, gente. Isso tá 1x1, cara. 2x1. 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 Está 1x1, cara. Explica pra esses caras. 2x1. Está 1x1. Está 1x1. Escala a parede, Walsh. É, não é pro round não, é pro batalhas completas, meus queridos. Então, se ganhar essa, é 2x1. Viu como ele tá ganhando? Ah, se ganhar, se ganhar. Não vai me ganhar não, meus queridos. Olha, não me ganhou esse round, ó. Tô ganhando o alvo. Seu chefe. Olha lá. Entra esse canto aqui, ó. Ó o balão. É, Walshinho aí, tá aí. Isso, controla, controla. Isso. Ele vai balar, ele vai balar. Calma, quer dizer, ele tá errado. Isso aí, ó. Tá doido, tá doido, tá doido. Olha lá, dá a cara dele, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, pobre infeliz, olha lá. Olha lá, pobre infeliz, olha lá. Ele tá pensando que eu venho lá. Olha lá, pobre infeliz. Fatiou, passou. Abrejado, sai. Isso, caramba. Agora, ele vai balar. Ó, Walshinho, errou o chute. Ó, Walshinho, não é do treinamento. Fatiou, passou. Olha a bebê cara, sorriu. Olha a bebê, sorriu. Fatiou, passou. Lembrando o trofe de elite. Fatiou, passou. Deixa o pau quebrar. O pau tá quebrando lá. Isso. Já era, André, já era. Já era, André, já era, André. Já era, André. Fica no teu canto. Isso, velho. É perfeito. Meu Deus do céu, perfeito. Ó, rapaz. Ó, putz, ganho. Não, aí não. Isso. Vai. Já era, André, já era, André. Olha, garoto, sanguíno. Tem a palhação que ela tá dando, caralho, moleque. Humilhando, humilhando. Fatiou, passou. Já era, André. Agora sim, dois a... Agora tá dando. Faltar quebrando lá fora. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Fatiou, ganhou a presença do mestre. Tirou até a presença do milho, vai. Fatiou, passou. Deu, porém? É, peraí. Melhor de três. Três a um, hein. Não, é melhor de você. Agora é que você fizer cinco. Você fizer cinco. Filma que eu tava... Só pra ver se estabiliza o... Estabiliza? Vocês vão me estabilizar agora. Vou fingir que tem apostado. Vai lá. Vai estabilizar, vai. Vai. Tu é? Tu é apostado. Opa, velho. É troca de elite, fi. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Olha só. Olha só qual foi. Vai atrás do tempo, velho. Não, olha. Eu vou correndo um minuto certinho. Dez segundos eu ganhei. Olha só. Eu não quero ver. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Porque senão ele fica pulando pra lá e pra cá. Pessoal, me diga como é que tá. Quando chegar em 30... Jogo de fumar. Jogo de fumar. Jogo de fumar. Já fica bem apagado. Tipo de 30, ó. Isso. Deixa ele esperando agora. Deixa ele esperando. Vai lá pro canto. Deixa ele alcançar na vida. Deixa ele alcançar na vida. Perfeito. Bateou. Isso. Ele tá balado. Ele tá balado. Bora. É só um tempo que faz mais, tá doido Tá doido Tá doido, tá doido, tá doido Isso, já era Mais um, tá mais um Sou eu 3 a 1, 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Calma, olha só, relaxa Vou falar, viu, eu mereço até a parada É, vai lá É, é, aham, vai lá Eu mereço até o brosco, eu não levei perfeito Isso, eu te dei trabalho O mestre está abalado O mestre está abalado Calma, calma Relaxa, relaxa Relaxa, você reagir, olha, reage Isso Reage, pode reagir, vai Reage, reage Reage Reage, pode reagir, gente Reage Merda Merda Henrique Batista Eu fiz esse golpe pelo que eu quis, cara Aê O mestre está ficando nervoso Se eu tivesse uma máquina também, eu era o melhor do mundo O Rio de Janeiro deu mais trabalho do que o Bisão, mano. Você vai se confirmar. Mas é praticado, é praticado. O Mestre tá abalado, tá abalado. Tô muito demais, tô muito abalado. Isso. Calma, calma, calma. Tô te honra, meu pai. Tô te honra, meu pai. Ei! Ei, Batista. Ei! Essa bosta preta. Ah, sem graça, hein? Carabelo! Toma! 4x1! Só falta uma! Acabou! Só falta uma! Não falei que você não vai ganhar. Não falei que não vai. Não falei que não vai. Não falei que não vai. Bateou! Acabou! 3x1! 4x1! Acabou! Acabou! 3x1! Acabou! Acabou! Acabou, já acabou, já acabou, gente. Foi um regulamento antes de vocês começarem a falar aí. Antes de eu começar a jogar, já tava valendo. Não é culpa na cerveja, André, igual você falou. Isso, tá bem, tá bem. Esses caras são inocentes mais. Olha lá! Olha lá, gente! Vou tomar cerveja se eu perder. Relaxa, gente. Relaxa, tô bem. Relaxa, gente. Olha lá, o menino caiu no chão. O menino caiu no chão. Olha lá, o menino caiu no chão. Olha lá, alto o golpe. Olha lá, gente. Olha lá, o bicho foi levantar. Olha lá. Olha a carrinha do bichinho, ó. Levou o chute na cara. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Relaxa, relaxa. Dá esse round pra ele. Dá esse round pra ele. Gente, se eu pegar ele, se eu derrubar ele, acabou. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Olha lá. Olha lá. Não, não, pô. Começa lá. Vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá, não. Gi, você agarra o bichinho. Tá sem agarra o bichinho. Vai lá. Vai acabar ele lá. Vai ficar da merda. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá sem agarra o bichinho. Calma, não. Calma, não. Não tem vergonha, não. Calma, não tem vergonha, não. Calma, não tem vergonha, não. Calma, não tem vergonha, não. Calma. Calma. Valeu, hein. Relaxa, relaxa. Fica soca ali. 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 Fica assim. Seus amigos... Não passa a vergonha perto de seus amigos, não, bicho. É. É pra não ter desculpa. Ai, se ele pegar assim, não. Sinto bem, ia dar sorte. Mas já é. Seis? Seis? Não, pô. Ai, ai, ai. Eu vi que ele tem potencial. Ai, menino. Já era, neném. Já era pra você, neném. Já era pra você, neném. Calma no chão, neném. Já era. Ô, chute. Olha lá, neném, ó. Já era, neném. Ô, meu Deus. Aí. Vai, pega, vai. Vem pegar, vem buscar, vem pegar, vem pegar, vem. Vem pegar, vem. Vem pegar, vem. Vem buscar, neném. Vai. Vem buscar, neném. Vem buscar, neném. Vem buscar, neném. Vem buscar, neném. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tão conseguindo? Tão conseguindo? Tão conseguindo? Só um. Relaxa, 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 relaxa. Você só tem potencial. Você só tem potencial. Você só tem potencial. Rapaz, por que que eu piquei de processo, cara? Por que que eu piquei de potencial? Se eu te derrubar já era, trouxa. Quebra ele logo, assim. A gente tá falando demais, já. Tá abalando, mano. Isso, vai. Isso, vai. Isso aí que batido. Ei, ei, ei. Isso. Isso. Só atacando. Quanto a dois? É, claro. Se ele ficar só atacando, tem que parar com isso. Aí, caramba. Ai, ai, ai. Já ganhou o primeiro round. Já ganhou o terceiro round ainda. Dois que conhecem o jogo um do outro, né? Vé, é só. É só acostumar a jogar os dois, né? Vai tomar outro. Mas o André... Não tem o terceiro round, não, gente. Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Tem que ir pra assistir. Relaxa, relaxa. Tem que deixar ele jogar. Calma, mano. Calma, calma. Deixa ele. Deixa ele. Fala lá, mano. Fala pra ele. Aperta! 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 Anima essa porra. Isso, caramba! Isso, vai. Aí, agora acabou o jogo. Agora! E abalou, ele abalou de novo. Vai! Isso! Não tem que ir abalando. Não tem que ir abalando. Abulcando, calma. Pronto, só ficar no canto. Espera ele vir. Isso. E vai abalar, e vai abalar. A bala! A bala! Isso, aí, ó. Balão! Isso, caramba! De novo! Isso, isso! Tá pulando sozinha. Tá pulando sozinha, tá pulando sozinha, tá pulando sozinha. Tá pulando sozinha! Pior que ele tá pulando sozinha na aula certinha. Agora é malhão, né? Agora é malhão. Né? É, porque é engraçadinho, o pão que o deva dentro pula certo. Isso, cara, só falta um round, só falta um round. Eu quero ver você conversando, meu irmão. Isso. Eu quero ver você conversando. O Messi tá nervoso, o Messi tá nervoso. Isso, isso. Caiu no chão, já era. Aí consegue. Ei, cadê? Vai. Vai pra lá. Meu Deus. Tô ganhando, gente. Tô ganhando, relaxa. Tô ganhando, gente. Tô ganhando, gente. Tô ganhando, gente. Tô ganhando, gente. Relaxa. Ih, ó. Olha lá, sai o negocinho dele lá. Sai lá, gente, ó. Relaxa, relaxa. Olha lá, gente, ó. Relaxa. Só falta mais esse round. Você quer cervejinha? Só esse round. Só esse round. Ganha que eu vou malhar demais. Ganha que eu vou malhar demais. Ganha que eu vou malhar demais. Bora. Bora. Olha lá, gente, olha lá. Olha lá, gente, olha lá. Isso, caramba. Acho que ele não tentou de... Isso. Ei, Batista. Ele vai falar. Ei, só mais um. Só mais um. Bora. Divide tudo. Nossa. Bora. Caralho, só mais um pouco. Vai, vai, vai. Eita. 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 Caramba. Me dá meu chaveiro aí. Me dá meu chaveiro. Me dá meu chaveiro. Toma. Eu tenho você. Eu só pedi pra você, ó. Assim, pra mais ninguém. Hortim finalista. Hortim campeão. Aí, Hortim, vem cá. Tô de bola. Apresentando o campeão. 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 Campeão e vice. Desculpa. Eu vou fazer. 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 Com o Henrique. Eu vou desligar o telefone. Eu vou me esconder. Ele não quero mais conversar com ninguém. Ele não quer mais conversar com ninguém. É, mas. Só passar a conversar com o Henrique. Pega o chaveiro. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Aqui, Hortim. Vamos, cara. Vamos, cara. Cheguei a fila aqui. Pessoal, aqui. Chaveiro. Viterão dos Games. Está aqui. Eu vou entregar com o prêmio. Na mão do Washington. Parabéns, Washington. Valeu aí. Aqui, olha. Isso aqui pode ser uma. Aí os grandes também tem, olha. Mas tá uma. Calma. Cadê o mestre? O mestre não tem. 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 Mais um mestre. Tem uma coisa que vocês não tem. É isso aí. Um perfecto zanguesco. Show de bola. É isso aí. Parabéns, viu? Foi mais. É isso aí. Show de bola. Parabéns. Muito bem.